Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de exercícios de funções sintáticas. Desta vez decidimos trazer-vos fichas de exercícios mesmo. Estão divididas em dois níveis de dificuldade, um nível 1 e 2 conjunto, que eu diria é adequado a alunos do terceiro ciclo e mesmo, no caso de algumas frases, alunos de décimo ano. E depois uma ficha de exercícios de nível 3, mais direcionada para alunos do ensino secundário num décimo primeiro ou décimo segundo anos. Para ter uma noção do conteúdo deste vídeo, vamos ter cerca de quatro partes. Numa primeira parte, vou fazer uma breve revisão da matéria dada no vídeo das funções sintáticas. Depois, vamos então ver a ficha de exercícios 1. Aqui, eu diria que vocês devem olhar para a ficha, parar durante algum tempo e só depois então verificarem as soluções. Depois então, vem a terceira parte com a ficha de exercícios 2. E finalmente, no último momento, vão ter as soluções de todos estes exercícios com comentários da minha parte. Porque vos pode ser útil e também porque podem não ter ainda visto este vídeo, deixo-vos o link para não só o nosso canal, como o vídeo mais desenvolvido com tudo o que tem a ver então com sintase e funções sintáticas que publicámos anteriormente. Vamos então rever a lista de conceitos a usar na resolução destas fichas. Começamos pelo sujeito, quem pratica a ação e pode precisamente ser identificado fazendo esta pergunta quem ao verbo principal da frase. Depois, o vocativo, aquele chamamento de algo ou alguém que normalmente vem sempre com vírgulas ou antes ou depois ou ladeado por vírgulas. O modificador de frase, como todos os modificadores, é uma informação extra que pode ser o ponto de vista do emissor ou então qualquer outra informação que vai afetar toda a frase. Passamos para o predicado, uma das mais importantes funções sintáticas, gira em torno do verbo principal e dentro do predicado vamos então incluir todos os elementos que estejam diretamente relacionados com esse verbo principal. Segue-se o modificador de nome, restritivo e apositivo, lembro que são características do nome e a única diferença tem a ver então com a existência de uma vírgula que vai separar essa característica do nome, no caso do modificador de nome apositivo. Por outro lado, o complemento no nome nunca vai poder estar separado do nome a que está associado e vai restringir o seu sentido. Muitas das vezes vai surgir então ligado ou introduzido pela proposição de. Entramos nas funções que estão mais diretamente relacionadas com o verbo principal, nomeadamente o complemento direto, portanto um elemento que faz falta aos verbos para terminar o seu sentido e que pode ser identificado fazendo a pergunta o quê ou então a pergunta quem. O complemento direto, a semelhança do indireto, não se esqueçam também que pode ser substituído por um pronome. Continuando, vamos então precisamente ao complemento indireto, o destinatário da ação do verbo principal e que pode ser identificado perguntando ao verbo a quem. O complemento oblíquo, ao contrário dos anteriores, não pode ser substituído por um pronome e pode ser identificado através de uma variação de outras perguntas já conhecidas, nomeadamente o do quê, porquê, para onde e por aí adiante, consoante o sentido do verbo. Não se esqueçam é que de facto sem ele o verbo não fará sentido. O complemento da gente da passiva é das funções sintáticas mais fáceis de identificar, será sempre introduzido por um por quem e é então quem pratica a ação numa frase na voz passiva. Depois temos dois predicativos, o predicativo do sujeito, que vai ser uma característica do sujeito, mas que está dentro do predicado e que será sempre introduzida por verbos copulativos, como ser, estar, ficar, parecer ou permanecer. E depois o predicativo do complemento direto, também uma característica, desta vez dentro do complemento direto e que também vai ser introduzida por certos verbos, como considerar ou achar. Finalmente, outros dois complementos, complemento do adjetivo e complemento do adverbio, que funcionam exatamente da mesma forma que o complemento do nome, vão restringir o sentido destes adverbios ou destes adjetivos e não vão estar separadas desses mesmos elementos por nenhum elemento da frase. Portanto, tem que estar junto ao adjetivo ou ao adverbio, respectivamente. Passamos, então, à parte prática do nosso vídeo, que é a resolução da ficha de exercícios. Neste caso, a primeira ficha, nível 1 e nível 2. Esta ficha de exercícios, como já vos disse anteriormente, está pensada para um terceiro ciclo ou até para o décimo ano. Vão reparar que, em muitas das frases, vão estar assinalados mais do que um elemento e vocês vão ter que tentar descobrir, então, a função sintática desempenhada pelos elementos destacados em todas as frases. Precisamente porque, nos casos, esses elementos vão ser de mais fácil identificação e, noutros casos, já terão que pensar duas vezes, se calhar, e não se precipitarem. Por isso é que consideramos que a ficha pode ser realizada por alunos a partir do sétimo ano. Vamos começar, então, por ver as frases e o que têm de identificar em cada uma delas. A frase 1 é, então, naquele primeiro dia de aulas, tudo nos parecia perfeito. Vão identificar a função de naquele primeiro dia de aulas e, depois, tudo. A segunda frase diz, os óculos escuros do Pedro ficam mesmo bem. Desta vez vão identificar os elementos do Pedro e lhe. Frase 3. O restaurante não esperava que a comida se acabasse. Temos dois elementos mais uma vez. Por um lado, o restaurante. Por outro lado, que a comida se acabasse. 4. Essa saia está demasiado justa. Desta vez vão apenas identificar a função de demasiado justa. Frase 5. Estes foram os romances que mais me agradaram e foram todos lidos por mim na adolescência. Dois elementos que mais me agradaram e por mim. Frase 6. Fiquei surpreendido por aqueles jovens, sempre muito atentos. Apenas este elemento final, então, para identificar a função sintática. Frase 7. Ninguém conheceu o homem que salvou a criança. Dois elementos. Ninguém e o homem que salvou a criança. Frase 8. Receio, meu amigo, que ela não goste de ti. Outros dois elementos. Meu amigo e de ti. 9. Ele permaneceu calado durante toda a sessão. Dois elementos também. Calado por um lado e depois durante toda a sessão por outro. 10. Felizmente eles saíram de Viseu antes da trovoada. Desta vez, vamos identificar a função de Felizmente e de Viseu. 11. Muitas pessoas são atraídas pela vida na cidade. Apenas este último elemento final sublinhado. 12. Os pais acham sempre os filhos bonitos e inteligentes. Vamos ver se acertam na função destes adjetivos. 13. Os jogadores e o treinador estão confiantes na vitória. Desta vez, os jogadores e o treinador e depois na vitória. 14. Normalmente passo férias em cércula, a minha terra natal. Outros dois elementos. Normalmente e a minha terra natal. E por último, o carteiro colocou todo o correio dentro da sua viatura. Apenas identificarem esta última parte da sua viatura. Chamamos a atenção para o slide seguinte que vos dá algumas dicas. Por isso, aconselho-vos a irem primeiro verificar este slide. E posteriormente voltem atrás e resolvam estes exercícios. Eu diria que para resolver todas estas funções sintáticas, vocês vão precisar de aproximadamente 30 minutos. Obviamente, podem consultar todo o suporte que têm de explicações acerca de cada uma das funções. E não se esqueçam também, quando identificarem os sujeitos, tentem dizer que tipo de sujeito está presente na frase. Está bem? Vamos então lembrar algumas dicas de que já vos falámos anteriormente, mas vos podem ser agora úteis para descobrirem as funções sintáticas assinaladas nas frases. Primeiro, descobram-se sempre o verbo principal da frase. Pode acontecer que na vossa frase exista mais do que um verbo. Se não importa, o que importa é que vocês consigam descobrir qual dos verbos será então o verbo determinante para a ação desenvolvida na frase. Depois, tentem localizar diferentes grupos, grupos nominais, adjetivais, verbais, adverbiais ou preposicionais, para perceberem que vocês não vão identificar funções de palavras soltas, mas sim de elementos que vão estar relacionados entre si. Em terceiro lugar, vocês podem precisamente identificar ligações entre as palavras assinaladas ou os elementos assinalados e o resto da frase. Verifiquem, por exemplo, se têm um adjetivo, ou o que é que o adjetivo se refere, se têm uma preposição como o de, que ligação está a ser feita por essa palavra e por aí adiante. Depois, limitem as vossas escolhas. Imaginem, se vocês têm adjetivos sublinhados, o adjetivo não pode ser assim tantas funções sintáticas. Poderá ser modificadores, complementos ou até, provavelmente, podem ser predicativos. Agora, limitem as vossas escolhas. Façam as vossas perguntas também. No caso desta última dica, vocês têm uma série de perguntas que podem usar, como o quem, o que, a quem, por quem e por aí adiante, que vos podem ajudar a identificar a função sintática correta. Mas lembrem-se, se vocês fizerem uma certa pergunta, para a resposta bater exatamente certo, vocês têm que pensar dessa forma. Se eu perguntar o quê, a resposta tem que ser direta, automática. Se houver alguma hesitação ou alguma variação, então, provavelmente, não estão no caminho certo. Passamos agora à ficha de exercícios 2, uma ficha mais avançada e pensada para alunos do 11º e do 12º anos. Vamos agora, então, verificar qual é a ficha de exercícios um pouco mais complexa. Normalmente, no ensino de secundário, e muito em particular no 11º e no 12º anos, vocês vão encontrar exercícios que partem de um texto. O grupo 2 do Exame Nacional, de facto, na parte da gramática, relaciona sempre todas as perguntas com um texto. Por isso mesmo, o exercício que vos trazemos aqui vai partir também do texto. Portanto, vocês vão ler o texto e vão identificar as funções sintáticas dos elementos destacados no texto abaixo apresentado. Vamos, então, ler o texto e concentrem-se nas relações que estes elementos sublinhados vão estabelecer com o resto dos outros elementos do texto. Passar por Santa Cruz, em todos os Vedras, significa encontrar, quase de certeza, alguém a fazer manobras em cima de um longboard. Quem o assegura é Valéria Gunguskaya. E é também ela uma das grandes responsáveis por isso. Aos 28 anos e a viver em Portugal, há 4, a jovem russa encontrou-ca a qualidade de vida e tranquilidade que a convenceram a ficar. Consigo, trouxe a paixão pelo longboard dancing e disseminou-a pela localidade. O longboard dancing é o casamento entre o freestyle skate e o longboard surf, que acrescenta ainda movimentos que se assemelham a uma dança. Piruetas, jogos de pés e braços e muitos desafios à gravidade. Tudo em andamento, sem se deixar intimidar pela velocidade. Valéria conheceu a modalidade através de um vídeo de um praticante sul-coreano. Uau! O que é isto? Quero fazer, pensou. Começou a praticar na Finlândia, onde estudava na altura, e, quando, em 2015, veio a Portugal fazer voluntariado num surf camp, a vontade cresceu. Apesar de a modalidade ter começado mais com homens, há cada vez mais mulheres interessadas em praticar. Em Santa Cruz, o facto de ser uma mulher à frente do projeto incentiva outras a participar, acredita a jovem. Se compararmos com a cultura do skate, ela é muito mais masculina e agressiva. Apesar de estar a mudar, é dominada por homens. Uma mulher entra num skatepark e se sente-se intimidada, afirma. O longboard é mais inclusivo. E o casamento de ambos não podia ser mais feliz. Muito bem. Vão realizar esta ficha. Eu diria que vocês precisarão de 30 minutos para realizar o exercício. Por isso, vão com calma e verifiquem os conhecimentos que já trazem dos outros vídeos. Bom trabalho! Vamos começar a ver as soluções para a ficha de trabalho número 1. Uma ficha mais direcionada para alunos do terceiro ciclo e mesmo para o décimo ano. No caso da primeira frase, tínhamos então Naquele primeiro dia de aulas, tudo nos parecia perfeito. E vocês tinham de identificar a função sintática de Naquele primeiro dia de aulas e depois tudo. Vamos então tentar, primeiro que tudo, descobrir qual é o verbo principal da frase. E vocês aqui veriam até que só há um verbo. O verbo parecer. Um verbo que até é um verbo copulativo. Ora, naquele primeiro dia de aulas, é uma expressão que nos vai remeter para Quando. Portanto, é uma indicação de tempo. Ora, as expressões que remetem para indicações de tempo Normalmente vão ser uma de duas coisas. Ou vão ser um modificador de grupo verbal E vão ser um elemento muito extra que poderá ser retirado da frase E até saltitar no lugar na frase. Ou então vão ser um complemento oblíquo Caso façam falta para o verbo principal. Ora, se olharmos para o verbo parecer Ele já tem ali o seu complemento Que neste caso, sendo um verbo copulativo Vai ter então um predicativo do sujeito Que é perfeito Porque nós realmente não poderíamos terminar em parecia E ficarmos por ali Parecia perfeito É o predicativo do sujeito deste verbo Portanto, naquele primeiro dia de aulas Não tem nada a ver com o verdadeiro significado do verbo Ou algo que seja necessário para que o verbo faça sentido Então, de facto, neste caso Naquele primeiro dia de aulas Vai ser o modificador de grupo verbal Quanto a tudo Apesar de tudo ser uma expressão que vos possa parecer estranha Para ser um sujeito Reparem como vocês têm o verbo parecer Tenham parecer perfeito Parecer a nós Portanto, nos Mas quem parece? Quem faz a ação? Idealmente, este tudo é o sujeito da frase Que é um sujeito simples Vamos à segunda frase Os óculos escuros do Pedro Ficavam-lhe mesmo bem E aqui vamos ter então Do Pedro e o lhe Ora bem, do Pedro vai ter que estabelecer uma relação com mais qualquer coisa na frase E espero que vocês tenham descoberto que realmente a relação é aos óculos escuros E aqui os óculos são do Pedro Ou seja, ignorem os escuros E não pensem que estamos perante um complemento do adjetivo Porque realmente o que importa é os óculos serem do Pedro Portanto, temos aqui então uma ligação que vai particularizar o nome óculos Logo, é um complemento do nome Depois tínhamos um lhe Este pronome vai estar associado a uma função sintática muito específica Porque o lhe pode ser então a representação de um a ele E se vocês perguntarem, ficam mesmo bem A quem? Quem é então o destinatário desta ação? É o lhe Então, estamos aqui perante um complemento indireto No caso da terceira frase O restaurante não esperava que a comida se acabasse Vamos descobrir o verbo principal da frase Porque vocês vão ter ali mais do que um verbo Espero que tenham descoberto que o verbo principal era o verbo esperar Ora bem, vamos então fazer perguntas Quem esperava? Sim, é o restaurante Apesar de não ser uma pessoa, isso não importa Vocês aqui, quem representa, quem faz a ação É realmente o restaurante Portanto, o restaurante vai ser um sujeito simples Agora, o restaurante não esperava o quê? Se pensarem que nunca poderiam terminar a frase do verbo esperar Vocês iriam perceber que estão perante um complemento Agora, se perguntamos Não esperava o quê? Não esperava isso? Então, se podemos pronominalizar e podemos responder à pergunta o quê? É isso mesmo Estamos perante um complemento direto Vamos à frase 4 Essa saia está demasiado justa Ora, demasiado justa é uma característica Mas é uma característica do quê? Realmente é uma característica da saia Então, apesar de, tenho a certeza, alguns perguntaram Está o quê? Cuidado, porque o verbo estar é um verbo copulativo Por isso mesmo, vamos então ter aqui um predicativo do sujeito Na frase 5, vamos ter Estes foram os romances que mais me agradaram E foram todos lidos por mim na adolescência De entre estas duas expressões sublinhadas Temos uma muito fácil Espero que tenham percebido que Por mim Vocês teriam a pergunta Por quem? Idealmente é um complemento agente da passiva Agora vamos ver a outra Que mais me agradaram Está relacionado com o quê? Obviamente que está relacionado com os romances E é uma oração, aliás, uma oração relativa a restritiva Que está ali a caracterizar os romances Então, qual é a função sintática que a oração vai desempenhar? É isso mesmo É um modificador de nome restritivo Porque está apenas a dar uma característica a mais aos romances E até a poderíamos retirar da frase Sem prejuízo do sentido Poderíamos dizer Estes foram romances E foram todos lidos por mim Como reparam Precisamente por ser um modificador de nome restritivo Aqui, se retirarmos, ficaria um pouco estranho Mas, a sua função é apenas caracterizar o nome Na frase 6 Fiquei surpreendido por aqueles jovens Sempre muito atentos Ora bem, a frase 6 Tinha aqui uma pequena rasteira Sobretudo naquela parte do Sempre muito atentos Que se refere ao quê? Ora bem, o sempre muito atentos Vai referir-se aos jovens Está ou não está a caracterizar os jovens? Realmente, vocês vão ter ali Um modificador a positivo do nome Portanto, é uma expressão que caracteriza um nome Vai estar separado dele Por uma vírgula Portanto, cuidado Porque não é um que É logo a característica Mas desempenha esse papel de modificador a positivo do nome No caso da frase 7 Ninguém conhecia o homem que salvou a criança Vamos tentar ver qual é o verbo principal da frase Será o verbo conhecer ou será o verbo salvar? Deviam perceber que o verbo salvar está incluído numa oração relativa Logo, o verbo principal da frase seria o verbo conhecer Vamos então fazer perguntas Quem conhecia? Ninguém Ora, se ninguém conhecia Então ninguém vai ser o sujeito desta frase E ninguém conhecia quem? Qual é a função de o homem que salvou a criança? Como é uma pessoa, nós não vamos perguntar conhecia o quê? Vamos perguntar conhecia quem? Mas, cuidado, espero que não tenham caído na rasteira Isto não é um complemento indireto Mas sim um complemento direto Vamos então continuar com a segunda metade da ficha A frase 8 dizia Receio, meu amigo, que ela não goste de ti Ora bem, tem ali uma expressão que está aladiada de vírgulas Então, das duas uma Ou vocês teriam ali um vocativo Ou teriam ali um modificador apositivo do nome Ora bem, o que é que meu amigo está ali a fazer? É óbvio que é um chamamento Por isso mesmo, meu amigo vai ser então o vulgar Ora, que ela não goste de quem? Reparem que não é um a quem, nem do que É um de quem? Mas não poderíamos terminar a frase em goste Que ela não goste, teríamos logo que perguntar qualquer coisa Então, de ti é necessário ao verbo gostar E por isso mesmo vai ser um complemento oblíquo A frase 9 dizia Ele permaneceu calado durante toda a sessão Calado é um adjetivo É uma expressão que vai estar a caracterizar Ele Então, a partir do momento em que vocês virem que se trata de um adjetivo Vocês deviam imediatamente pensar Ou é um predicativo do sujeito Ou é um predicativo do complemento direto Ou é um modificador de nome Ou eventualmente um complemento do nome Ora bem, temos ali o verbo permanecer Um verbo copulativo Por isso mesmo, calado vai ser um predicativo do sujeito Depois temos durante toda a sessão Durante toda a sessão é uma expressão de tempo O que é que estará ali a fazer? Será que ela faz falta? Vocês poderiam apenas dizer Ele permaneceu calado Esta característica, esta informação extra Quando é que ele permaneceu calado É acessória Não faz falta Logo, é então um modificador Ou modificador de grupo verbal A frase 10 Felizmente eles saíram de Viseu antes da trovoada Temos ali um felizmente Uma opinião de quem fala do enunciador Não é específica de nenhuma outra parte Nem está relacionada diretamente com nenhum grupo específico na frase E vai afetar então toda a ação Toda a frase Por isso mesmo vai ser um modificador de frase Mas depois temos ali um de Viseu Vocês até poderiam pensar Eles saíram antes da trovoada Mas ficaria estranho pensar Saíram mas de onde? Ora, então de Viseu Vai fazer falta a este verbo E é o complemento oblíquo Na 11 Muitas pessoas são atraídas pela vida na cidade Ora, pela vida na cidade Vai estar relacionado com atraídas E que palavra é atraídas? É um adjetivo Por isso mesmo Atraídas pelo quê? Neste caso em particular Então, pela vida na cidade Vai ser um complemento do adjetivo A frase 12 diz Os pais acham sempre os filhos bonitos e inteligentes Ora, bonitos e inteligentes são adjetivos E são adjetivos que estão ali a caracterizar que nome É isso mesmo, o nome filhos Então vamos à procura de qual é o papel que filhos Neste caso, os filhos Está a desempenhar ali na frase Ora, os pais acham quem? Os filhos Logo, os filhos vai ser o complemento direto da frase E esta característica que lhes diz respeito Vai ser o predicativo do complemento direto Aposto que muitos de vocês terão errado esta Até porque é uma função sintática relativamente difícil de identificar Porque tem a primeiro que identificar o complemento direto Mas pensem sempre que os adjetivos Tipicamente vão ser predicativos ou modificadores Portanto, por aí já vos poderá ser uma boa pista para o futuro A frase 13 diz Os jogadores e o treinador estão confiantes na vitória Penso eu que vocês, a larga maioria, terá acertado a primeira função sintática Os jogadores e o treinador é então o sujeito da frase E neste caso, um belíssimo exemplo de um sujeito composto Reparem como temos duas marcas, dois grupos nominais Portanto, os jogadores e o treinador E este é um bom exemplo do que é um sujeito composto Depois, estão confiantes na vitória Na vitória vai estar relacionado com confiantes Para a semelhança do exemplo da frase 11 Vamos ter aqui então um complemento do adjetivo A frase 14 Reparem como este normalmente é parecido com o felizmente Da frase 10 E é isso mesmo Temos aqui outro modificador de frase Quanto a a minha terra natal Vai estar relacionado com o quê? Serpa, não é? Então, o que é que está aqui a fazer a minha terra natal? Está a caracterizar serpa E por isso mesmo é então o modificador Reparem como temos ali uma vírgula A separar a característica do nome Então, é um modificador apositivo do nome Finalmente, a última frase O carteiro colocou todo o correio dentro da sua viatura Dentro da sua viatura Temos ali uma palavra muito especial E eu tenho a certeza que a maioria poderá ter tido dificuldade em identificar esta Da sua viatura, claramente vai estar relacionado com dentro Ora, que palavra é dentro? Dentro é um adverbio Apesar de, ao nível do terceiro ciclo O complemento do adverbio ser uma função sintática Que aparece poucas vezes Vocês realmente vão ter de o conhecer no ensino secundário Por isso mesmo, quanto mais cedo, na minha opinião O conhecerem, melhor será para vocês Dentro, fora, perto Todas essas expressões podem vir acompanhadas Então, de algo mais que as particulariza E neste caso, então Dentro da sua viatura Vai ser, então, o da sua viatura O complemento do adverbio Portanto, estejam alertas para estas palavrinhas Que vocês têm dificuldade em identificar Mas que vão fazer-vos muita falta no ensino secundário Espero que, de todas estas funções sintáticas Tenham conseguido identificar pelo menos a maioria Mas mesmo que tenham errado muito Não se preocupem Porque com mais exercícios Vocês vão começar a conhecer melhor Estas pequenas rasteiras Estas pequenas distrações Que podem fazer com que vocês agora ainda errem Mas, no futuro, vão certamente acertar Vamos, então, às soluções da ficha de trabalho 2 A nossa preocupação aqui Foi, realmente, mostrar-vos Diferentes formas De como as funções sintáticas Muitas vezes no ensino secundário aparecem Uma das principais dificuldades Prende-se, sobretudo, pela forma como As funções sintáticas são representadas Nestas frases mais complexas Às vezes podem surgir por uma ordem diferente Outras vezes podem ter representações também Que não são as mais habituais E vocês baralham-se muito Portanto, mesmo que comecem por se enganar O que importa é perceberem o erro E não o repetirem, obviamente Vamos, então, começar pela primeira Vocês tinham que identificar a função de Passar por Santa Cruz Ora, vocês têm ali um verbo O verbo passar Mas será que é este o verbo principal da frase? Seria importante continuar a ler a frase E não se precipitarem e colocarem logo, por exemplo Que isto era um predicado Ora, passar por Santa Cruz Em todos os Vedras Significa encontrar, quase de certeza Alguém a fazer manobras em cima de um longboard Se vocês se concentrassem um pouco Iriam perceber que não é o verbo passar O verbo principal da frase Mas sim o verbo encontrar E isto era uma história completamente diferente então Porque se vocês se precipitassem E apenas vissem que está ali um verbo Iriam identificar isto como predicado Quando o predicado realmente vai estar centrado No verbo encontrar Então, o que é que vai ser este passar por Santa Cruz? Reparem, analisando a frase E centrando-nos no verbo encontrar Vocês, por exemplo, perguntariam Encontrar quem? E teriam alguém a fazer manobras Agora, quem pratica esta ação? De facto, o verbo passar está aqui Não como verbo Mas sim como o sujeito da frase Reparem como vocês podem pronominalizar este grupo verbal Vocês podiam dizer Isso significa encontrar quase de certeza E realmente vocês vão ter frases Em que os verbos quase que deixam de ser verbos E vão acabar por assumir o papel que o nome teria Ou neste caso, realmente vão acabar por desempenhar a função do sujeito Pensem numa frase, por exemplo, como Nadar faz bem à saúde Não é a ação nadar o verbo principal dessa frase Mas sim, mas sim o verbo fazer E aí realmente nadar acaba por não se constituir como um verbo Porque não é ele, não é essa palavra que é o centro da nossa ação E passa-se exatamente a mesma coisa aqui Passar por Santa Cruz vai ser realmente o sujeito da frase Que poderia, por exemplo, ser substituído por um pronome como isso Vamos então continuando a frase E em que ouvimos então Encontrar alguém a fazer manobras em cima de um longboard De um longboard Esta função, penso eu, que seria relativamente fácil de vocês descobrirem Porque de um longboard vai estar relacionado diretamente com em cima Ora, em cima é realmente uma expressão adverbial Em cima, em baixo Portanto, são adverbos de lugar E vocês aqui deveriam chegar à função sintática do complemento do adverbio A função sintática a seguir que vocês teriam que identificar É representada pelo segmento Quem o assegura é o Valéria, o Moscaia Ora, temos ali o verbo ser O que significa que há alguns por ali Vai haver um predicativo do sujeito Agora, o que é o predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito Então, pensem Entre quem o assegura e Valéria, o Moscaia O que é que é característica? Por aí, vocês deveriam chegar a que Valéria e o Moscaia É que é o predicativo Porque estamos a especificar o sujeito Quem o assegura E reparem como, realmente, muitas orações subordinadas, colativas sem antecedentes São representadas pelo nome quem E era por aí que vocês também deveriam conseguir lá chegar Portanto, temos o sujeito e depois o verbo populativo e o predicativo do sujeito a seguir Depois, vinha Portanto, quem o assegura é a Valéria e a Gomboscaia E é também ela uma das grandes responsáveis por isso Continuamos a ter o verbo ser O que significa que continua a haver outro predicativo do sujeito E agora vejam Uma das grandes responsáveis por isso E temos ali um ela Tentem manipular a frase Porque uma das grandes responsáveis por isso Vai ter a ver com quem? Vai ter a ver com ela Ela Então, reparem como a frase deveria estar construída pela ordem mais certa Que era Ela é também uma das grandes responsáveis por isso E aí vocês chegavam à função sintática de predicativo do sujeito Para mim, uma das principais dificuldades com que os alunos se deparam no ensino secundário Tem a ver com, precisamente, estas alterações à ordem dos elementos nas frases E os alunos estão à esfera que seja tudo pela mesma ordem certinha do ensino básico E isso, de facto, acaba por trazer dificuldades acrescidas Portanto, manipulem as frases e os seus grupos para tentarem chegar à resposta certa Vamos à função 5 Aos 28 anos e a viver em Portugal há 4 A jovem russa encontrou cá a qualidade de vida e tranquilidade que a convenceram a ficar Ora, aos 28 anos e a viver em Portugal há 4 É uma expressão longa Mas que, basicamente, está ali a dar-nos informação do quê? Está a dar-nos informação de tempo E, ainda por cima, reparem como está separada do resto da frase com uma vírgula Isto é aquilo que nós, normalmente, chamamos de palha É algo acessório Logo, vai ser um modificador do grupo verbal Depois, vamos ter, então A jovem russa encontrou cá a qualidade de vida e tranquilidade que a convenceram a ficar Ora, que a convenceram a ficar Está relacionado com o quê? Com qualidade de vida e tranquilidade muito em particular Ora, que palavras são estas? São nomes Por isso mesmo, o que aquilo está ali a fazer é apenas a dar características ao nome Neste caso, tranquilidade e vida Ou qualidade de vida Por isso mesmo, vamos ter um modificador restritivo do nome No caso da 7, vocês têm sublinhado Consigo trouxe a paixão pelo longboard dancing Ora, temos ali um verbo E o verbo está sublinhado E, a seguir, vocês vão ter outra oração E disseminou-a pela localidade Ora, então, se têm tudo sublinhado Verbo, inclusive, é Isto só pode ser uma coisa Predicado, não é? De seguida, dizia-se O longboard dancing é o casamento entre o freestyle skate e o longboard surf Que acrescenta ainda movimentos que se assemelham a uma dança Ora bem, a função sintática dos que É sempre uma dor de cabeça para os adultos Qual é ou quais são os passos a seguir? Reparem, primeiro de tudo O que diz respeito ao quê? Que acrescenta ainda movimentos que se assemelham a uma dança Vai ser uma oração relativa à explicativa Que vai estar relacionada com o longboard surf Ou melhor, casamento entre o freestyle skate e o longboard surf Ou seja, é uma característica Agora, vamos lá procurar o verbo desta oração Ora, o verbo desta oração é o verbo acrescentar, não é? Então, vamos fazer a ligação entre Freestyle skate, o casamento entre o freestyle skate e o longboard surf Está a fazer o quê? Relativamente ao verbo acrescentar Tirem o quê? E façam perguntas Quem acrescenta movimentos? Não é este casamento entre freestyle skate e o longboard surf? É, não é? Ora, então, isso vai ser o sujeito do verbo acrescentar Então, se o que está relacionado com essa expressão E se essa expressão é o sujeito Então, o que vai também ser o sujeito da frase Complexo, não é? Mas façam sempre essa ligação que chega lá Mais à frente do texto, dizia-se Uau! O que é isto? Os pronomes podem substituir muitos elementos na frase Nomeadamente sujeitos Ou complementos diretos Ou complementos indiretos Temos ali um verbo ser também Então, vamos lá pensar O que é que é predicativo Ou o que é que vai ser o sujeito do verbo ser ali O que é isto? Isto não é uma característica de nada Isto é um pronome Logo, vocês deveriam pensar Que é fácil estar ao contrário, mais uma vez E que a ordem correta devia ser Isto é o quê? E, então, isto é o sujeito E depois, então, a característica desse isto É que seria o predicativo do sujeito Mais à frente Começou a praticar na Finlândia Onde estudava na altura Ora, onde estudava na altura Vocês têm a certeza absoluta Que vão relacionar com Finlândia Então, tem vírgulas Relaciona-se com o nome Então, o que é que isto ali está a fazer? Apesar de não ser um que nem um cujo É realmente uma oração Que está a caracterizar Finlândia E vai ser Vai desempenhar a função sintática De modificador a positivo do nome Finalmente, neste slide Temos ainda Quando em 2015 Veio a Portugal Fazer voluntariado Ora, veio fazer voluntariado Sim, poderíamos dizer Poderíamos retirar Mas Veio onde? Esta expressão vai estar a particularizar-nos Vamos a completar o sentido do verbo vir De uma forma muito importante E o verbo vir Implica sempre uma noção qualquer De lugar Logo, em vez de ser acessória Vai ser um complemento E um complemento ou plico Vamos então para as últimas funções E dizia assim Há cada vez mais mulheres interessadas em praticar Ora, em praticar vai estar relacionado com o quê? Com mulheres interessadas Ora, a ligação é feita a interessadas em praticar Porque nós poderíamos dizer interessadas em desistir Ou interessadas em colaborar Ora, interessadas em praticar Vai então particularizar o sentido do adjetivo interessadas Logo, vai ser um complemento do adjetivo De seguida Em Santa Cruz O facto de ser uma mulher à frente do projeto De ser uma mulher à frente do projeto Não só é uma expressão introduzida pela preposição de Como está relacionada com Facto E facto é um nome Logo, esta era muito fácil E vocês deveriam identificar um complemento do nome De seguida vão ter O facto de ser uma mulher à frente do projeto Incentiva outras a participar Ora, façam as perguntas Incentiva quem? São pessoas Logo, não vamos perguntar Incentiva o quê? Mas de facto temos ali um complemento direto E reparem como podíamos pronominalizar Incentiva as a participar E essa é uma boa pista para vocês Verem se de facto é um complemento direto Se puderem pronominalizar Substituir por um pronome Vamos então à última função Uma mulher entra num skateboard Ora, uma mulher entra Entrar é um verbo que pede imediatamente um lugar Então se temos ali num skatepark Relacionado diretamente com o verbo entrar Vamos ter um complemento público Tentamos não fazer a ficha demasiado fácil Nem demasiado difícil Mas reconhecemos que é uma ficha com uma certa complexidade E adaptámos algumas das perguntas do manual Neste manual em particular Neste manual em particular Esta ficha de exercícios Precisamente para tentar dar-vos mais exemplos Daquelas funções sintáticas em que vocês costumam mais errar Portanto, o mais importante é vocês familiarizarem-se com esse erro Para estarem alertas E no futuro já reconhecerem as particularidades Que esta matéria tem É de facto uma das mais complexas matérias Do ensino secundário em particular Mas do português Da disciplina de português de um modo geral É importante que vocês dominem Não só que funções sintáticas existem Portanto, saberem bem todas as funções que existem Mas acima de tudo Sou completamente defensora De que a prática faz a perfeição E quanto mais vocês praticarem Quanto mais vocês se familiarizarem Com diferentes maneiras De cada uma destas funções sintáticas aparecer Mais vocês começarão a acertar sempre Em todos os exercícios Por isso, não desistam Continuem a treinar E bom trabalho Esperemos que esta ficha vos tenha sido útil E até à próxima Com mais exercícios Mais aprendizagens E acima de tudo Melhores resultados Nas vossas próximas avaliações na escola Até breve Tchau 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 Tchau